Exatamente porque o lateral já foi cobrado aqui na esquerda, o Botafogo pressionando e o Everton vai para a jogada individual, tocou mais atrás, recebeu, a Areva no arrombou, linda bola louca, o Abreu bateu! Gol do Botafogo! Linda bola do Alessandro para o Novo Abreu, dominou com a Caimota que é boa, e bateu com a direita, no cantinho, baixo, sem chances para o Felipe que saltou e não chegou, Loco Abreu, 3 minutos do segundo tempo, empatando o clássico no Engenhão. São eu, Lucas Cruz, apero alto, Loco Abreu de cabeça, entrou! Gol do Botafogo! Loco Abreu com a Caimota 13 aos 26, 26 do primeiro tempo, no cruzamento de Lucas da direita, agora... Botafogo 1! Flamengo! Flamengo 0, valeu! Foi ruim, hein? Mesmo assim ele ainda chegou, dividiu ali com o Somália, mas a recuperação de bola é do Botafogo, Edno passou bonito ali pelo Serginho, vai embora. Aí o lançamento do Edno para o Loco Abreu, posição legal, ele o goleiro, pé esquerdo, a batida! Gol do Botafogo! Loco Abreu mata o jogo aqui em Sete Lagoas! De novo o contra-ataque, de novo a zaga do Atlético, parou pedindo impedimento, Loco Abreu ficou na cara do gol e de cavadinha, do jeito que ele gosta! Botou para dentro do gol, o Botafogo faz 2 a 0 e liquida o jogo! Estava pedindo, recebeu de novo ali no meio, o Alessandro abriu bem a jogada para o Loco Abreu, ele pode até bater para o gol, arriscou e fez... Gol do Botafogo! Ele, Loco Abreu, de volta ao Brasileirão! Bateu com a categoria que o torcedor do Botafogo está acostumado! Botou sem chance para o Fábio e faz 1 para o Botafogo, 0 para o Cruzeiro, Guiote! A volta para o ataque do Botafogo, do lançamento cumprido pelo Centro de Calcanhar, uma bola maravilhosa, o Michael Schwell rolau, e do Loco Abreu guardou! Botafogo! Gol do Botafogo! Golaço, 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 é de placa, xará! Uma obra-prima que o Botafogo assina! Um gol com precisão cirúrgica, um gol para explodir, um gol para orgulhar a torcida do Botafogo! Na tarde do ressurgimento das bandeiras, as do Botafogo são destraldadas com orgulho! O time em campo, na troca envolvente de passos, faz um gol maravilhoso! Pensado, tramado, trama urdida, tudo construído certinho! Sai uma obra-prima e a galera levanta para aplaudir! O Loco Abreu fortalece a massa! Gala, 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 gala! E na semana que vem, na quarta-feira, na Vila Belmiro, recebe o Atlético Goianiense! Olha o Caio, levantou para a área, Ed não ajeitou, o Loco Abreu dominou, veio o goleiro, foi driblado! Gol! Do Botafogo! Aos 45 minutos, Abreu! No lançamento para a área, Ed não ajeitou, Abreu teve muita categoria, dominou, Deu um balãozinho, tirou o goleiro e meteu para dentro do gol! 45, Botafogo na frente, Loco Abreu! 1 a 0! O Caio cruzou, o Ed não ajeitou e o Abreu dominou! Deu um balãozinho e fez um lindo gol no Pacaembu! 1 a 0, Maurício Noriega! Ele é meio louco, mas faz cada gol, esse foi o chamado golaço! 1 a 0, Maurício Noriega! Gol à esquerda, 26 minutos, 40 segundos, Abreu vai explodir a rede, partiu para a bola, pronto, atirou o goleiro! Botafogo! Gol! Botafogo! Botafogo, todo o goleiro! Loco, louco, 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 Abreu! Botafogo, 27, 27 minutos, o Zé da Pacaembu! Botafogo, que categoria pode ser o gol do título de campeão de 2010, 75 anos depois do Tetra no Botafogo! Botafogo, botafogo, fatura os troféus do 1075 anos! Loco, Abreu, guardeu e guardou! Camisa, primeiro e treze, Loco, Abreu, fortalece a massa! Rala, 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 pariu! O Baratubão, Baratubão, é do fogão! O Coru Flore no baraca e o buraco! E aí E aí